para o nosso corpo. Beleza? Tranquilo? Por isso das consequências da hipoglicemia. Bom, meninos, então o que se a gente pensar no balanço energético de todos os processos que envolvem aqui o nosso metabolismo energético, nós temos no citoplasma a glicólise acontecendo e produzindo dois ATPs. Além desses dois ATPs, a glicólise também vai gerar a produção de dois NADHs. Qual que é o destino que esse NADH tem, galera? Ele vai lá para a crista mitocondrial onde vai acontecer a cadeia transportadora de elétrons. Lembra que a glicólise também vai produzir ácido pirúvico. Qual o destino desse ácido pirúvico se a gente está falando aqui da respiração celular? Ele vai para dentro da mitocôndria. Lá na mitocôndria ele vai ser preparado para entrar no ciclo de Krebs. E aí a gente tem uma descarboxilação e nesse processo a produção de NADH. Cada acetil coenzimá que é produzida a partir dos ácidos pirúvicos produz um NADH. Mas lembra que a glicólise produz dois ácidos pirúvicos. Então eu já estou te mostrando aqui o produto final desses processos com a base em uma molécula de glicose. E aí esse NADH também vai lá para a cadeia transportadora de elétrons. O ácido pirúvico descarboxilado e oxidado gera a produção da acetil coenzima A. Essa acetil vai para o ciclo de Krebs. Lá no ciclo de Krebs ele vai rodar uma série de reações que vão produzir ao final seis NADHs. A gente produz dois FADH2 e dois ATPs. Lá na cadeia transportadora, na cadeia respiratória, cada NADH tem um rendimento médio de 2,5 ATP. Enquanto cada FADH tem um rendimento médio de 1,5. Muitos livros, galera, colocam esse rendimento, especialmente livros de ensino médio, arredondado. 2,5 vira 3, 1,5 vira 2. O que faz com que a maioria dos livros falem que ao final do processo é produzido 38 ATPs. Porém, se a gente somar, o número real são 32. Por conta desse valor aproximado de 2,5 virando 3 e de 1,5 virando 2, os livros falam 38. Mas na real é isso aqui. Entre 30 a 32 ATPs. Porque dependendo do tecido, esse rendimento energético pode variar um pouquinho. Vamos lá. Fermentação não acontece em nenhuma dessas outras etapas. Acontece apenas a glicólise seguida da própria fermentação, que vai produzir ao final apenas quantos ATPs? Dois. Então, de novo, comparando a respiração celular com fermentação, respiração é muito melhor em termos de energia. Porém, a respiração precisa de quem? Do oxigênio. Porque essa cadeia respiratória, o aceptor final dos elétrons, é o oxigênio. Inclusive, existem alguns componentes que podem inibir a ação dessa cadeia respiratória e trazer consequências gravíssimas para o nosso corpo. Destaco aqui dois componentes, duas moléculas, que costumam cair bastante em vestibular. O primeiro deles é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, galera, ele é um gás produzido a partir de combustão incompleta. E ele é altamente letal. E ele mata por quê? Dois processos. Primeiro, ele impede a chegada de oxigênio até os seus tecidos. Porque lá em sistema respiratório, vocês veem que durante o transporte que o gás oxigênio tem no nosso corpo, ele depende diretamente da atuação da hemoglobina. A hemoglobina se liga com o oxigênio, gera uma molécula chamada oxiemoglobina no pulmão. Quando chega lá nos tecidos, a mudança do pH faz o oxigênio se soltar. E aí esse oxigênio entra para seus tecidos e é utilizado ali na respiração celular. Porém, qual que é o problema que nós temos, galera? O problema é que o CO, o monóxido de carbono, ele pode se ligar diretamente à hemoglobina, só que nesse caso é uma ligação que é uma ligação estável. Então ele não solta mais da hemoglobina e impede o transporte do oxigênio no seu organismo. E uma vez que esse oxigênio não seja transportado, acontece um processo então de asfixia celular. Beleza? Foi isso que matou, cara, muita gente, mais de 230 pessoas lá na Boat Kiss em 2013, se eu não muito me engano. Uma queimada que aconteceu ali dentro de um ambiente com baixa quantidade de oxigênio, gerando ali uma combustão incompleta e produziu dois componentes. Aquela isolamento acústico, que não era o material correto, quando ele foi queimado rapidamente, ele liberou monóxido de carbono e ele produziu cianeto também. Cianeto é um outro gás que os vestibulares e o Enem falam bastante a respeito disso, que tem uma ação diretamente na citocromo-C oxidase, que o monóxido de carbono também faz. Então além do monóxido de carbono ser tóxico, porque ele se liga com a hemoglobina e impede a chegada do oxigênio, ele se liga também àquela enzima final que é responsável por transferir o elétron até o oxigênio. O cianeto faz a mesma coisa. E uma vez que esse processo não mais ocorra, isso vai gerar a morte do indivíduo, porque a gente vai impedir a continuidade da respiração celular e a produção de ATP. Para você ter uma ideia, o quanto isso aqui é um componente, é um gás extremamente letal, isso foi usado por Hitler na câmara de gás. Primeiro Hitler usou monóxido de carbono, aquele gás que a gente viu aqui agorinha, depois ele trocou isso por cianeto. O cianeto se apresenta inicialmente na forma de um pozinho branco, que você pode cheirar sem problema. O que você não pode fazer é aquecer ou deixar ele reagir com água, porque durante essa reação ele vai produzir o gás cianídrico e esse gás cianídrico provoca a morte dos indivíduos. O próprio Hitler se suicidou utilizando isso aqui. Os soldados de alta patente da Alemanha nazista, todos eles andavam com uma cápsula de cianeto, uma cápsulazinha que ficava num vidro que eles colocavam na boca e quebrava. Quando quebrava, a água da saliva reagia com esse cianeto, produziu gás cianídrico e gerava intoxicação e morte desses indivíduos. Para quem assistiu Capitão América, por exemplo, tem no 1, o primeiro Capitão América mostra isso, o cara quebrando, né, e aí ele morre produzindo aquela espuma característica ali dessa intoxicação que acontece no caso do cianeto. Beleza? Tranquilinho? Tranquilinho nada, né? Bem tenso essa parte aqui, mas infelizmente em termos históricos foi isso que aconteceu aí no passado. Onde é que eu encontro esse cianeto naturalmente? Ó, mandioca. Fessor do céu, nunca mais vou comer mandioca na minha vida. Calma. A raiz da mandioca tem pequenas quantidades de cianeto. Onde a gente encontra a maior quantidade disso é na folha. E outra, quando você cozinha essa mandioca, esse cianeto acaba sendo liberado e aí ele não vai gerar problemas. Na região norte, por exemplo, tem um prato típico que é feito com a folha da mandioca. Confesso que eu esqueci o nome do prato agora. Mas eles cozinham, cara, é a chamada mandioca brava. E eles falam com a folha, mas eles cozinham por 24 horas justamente para evitar problemas. Para você que está me assistindo e é da região norte aí, talvez você já tenha comida e saiba o nome desse prato. A Fernanda perguntando se o cianeto se liga ao ferro. O cianeto, ele vai se ligar diretamente às subunidades da citocromo c-oxidase e uma delas, sim, tem a presença desse ferro. E aí ele vai se ligar até aquele componente ali. Beleza? Só isso? Outra pergunta também é como o cianeto bloqueia a cadeia transportadora de elétrons. Vamos voltar aqui para entender isso melhor. Veja que o elétron, ele vem passando entre as proteínas, os citocromos, até que por fim o oxigênio receba ele. Essa enzima é a citocromo c-oxidase. O que ele faz é se ligar a alguns sítios específicos da citocromo c, e muitos deles com a presença de ferro, como a própria colega aí tinha perguntado anteriormente. E essa ligação vai diminuir a afinidade que o elétron tem por esse cara aqui, por esse citocromo. Resultado? A gente não consegue passar o elétron para aqui. E aí eu deixo toda a cadeia saturada com esses elétrons, sem transferir ele ao final ao oxigênio. Paralisa toda a cadeia e, por isso, paralisa o processo de bombeamento de hidrogênio para o espaço entre as membranas. Uma vez que esse bombeamento de hidrogênio é o responsável por gerar o retorno para dentro da matriz e depois a produção de ATP, se eu parar a produção de bombeamento aqui, eu vou parar a produção de ATP e mais ainda. Eu não vou deixar o NADH voltar à sua forma NAD e o FADH2 voltar à forma FAD. E aí eu paraliso a glicólise e o ciclo de Krebs por conta disso também para a produção de ATP e a gente acaba morrendo por conta disso. Beleza? Bom, galera, questãozinha da lista de vocês. Questão número 1 da lista dessa semana sobre o metabolismo energético é uma questão do Enem do ano passado. E essa questão, menino, gerou uma confusão, uma discussão gigantesca por parte de muita gente. Inclusive a gente tem um grupo de professores aqui de Goiânia com os professores das principais escolas e essa questão foi muito debatida porque alguns deles não concordavam muito com o gabarito. Mas vamos lá, vamos entender o que a questão fala. Ó, o 2,4 de nitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria. Lembra que eu falei que lá nos tecidos adiposos marrom eu tenho esse desacoplamento naturalmente acontecendo? O que o DNP faz é algo parecido. E aí ele fala que isso apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembrana prótons hidrogênios provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na proteína interna. Lembra? Ele permite o retorno, só que ele não vai produzir ATP. E aí se ele não produz ATP, isso gera um efeito emagrecedor pro nosso organismo. E aí a questão quer saber justamente por que que isso acontece. Letra A. E este foi o principal distrator dessa questão. O principal item que fez muita gente marcar ele. Olha o que que ele fala. Obstrução da cadeia respiratória, resultando no maior consumo celular, de ácidos graxos. E aí você pensa, cara, ácido graxo tá lá no tecido adiposo. Se eu consumir mais ácido graxo, eu vou emagrecer. Então quer dizer que aquele componente, de fato, pode aumentar o consumo de ácido graxo. E ele faz isso. Mas não por conta disso aqui, ó. Cara, se ele tá falando que obstrui a cadeia respiratória, isso teria que atuar lá nos citocromos, que são responsáveis por bombear hidrogênio pro espaço entre as duas membranas. Você tá vendo que isso não aconteceu? No texto, ele fala que essa substância lá na mitocôndria captura no espaço intermembrana os prótons e faz eles retornarem. Ou seja, o próton foi bombeado. Se o próton foi bombeado, significa que a cadeia transportadora tá funcionando bem. Então qual que é o problema que o DNP vai provocar? Por que que ele gera o emagrecimento do indivíduo? Olha a letra B. Bloqueio das reações de ciclo de Krebs. Cara, o ciclo de Krebs é antes. Já bombeou os hidrogênios, não tem problema em relação ao ciclo de Krebs. Diminuição da produção de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A é produzida lá no início, antes do ciclo de Krebs. Terminou a glicólise, depois eu tenho a produção desse acetilcoenzima A. Inibição da glicólise. Cara, primeira etapa. Não é isso aqui. Olha a letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Você não tá deixando com que o hidrogênio volte pela ATP sintase. Logo, o que que eu espero da síntese de ATP no nosso organismo? Que ela diminua. Com menos ATP produzido ali, o que que você vai ter que fazer? Gastar mais energia, gastar as suas reservas, pra produzir mais ATP. Por quê? Porque eu deveria ter um rendimento energético maior, só que como o DNP tá presente ali, esse rendimento energético não consegue atingir o valor ideal e você acaba gastando mais moléculas pra fazer esse processo, o que gera o efeito emagrecedor. Então, a resposta, letra E. Beleza? A Jordana tá perguntando sobre o cianeto, é por envenenamento ou intoxicação? Então, você tem um processo de intoxicação que ele provoca ali, mas como você fez a entrada desse componente através ali da alimentação, você tem um envenenamento. Então, na verdade, os dois. O envenenamento provoca essa intoxicação das suas células. Tranquilo? Questão número 2 da lista de vocês, Enem 2015. Ele fala lá. Normalmente as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38. Lembra que eu falei pra vocês que a maioria dos livros arredonda o valor e fala 38. Mas, na real, é algo em torno mais próximo de 32. Mas vamos lá. Contudo, em condições anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP. Então, veja. Se tiver numa situação de respiração celular, a gente produz 38 ATPs. Se eu tiver numa condição de fermentação, uma situação anaeróbia, eu produzo apenas quantos ATPs? Dois. Certo? E aí ele pergunta, ó. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula? E aí, esse termo aqui, eu preciso que você saiba. O que é homeostasia? Manutenção do seu organismo com condições constantes, independente das condições ambientais. Então, você... É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Você ajusta o seu metabolismo, dependendo da situação em que você estiver, para gerar uma produção de condições ideais para as suas células funcionarem, independente da condição do meio. Ok? E aí ele fala de uma célula que inicialmente, ó, está em uma condição anaeróbia, e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Pensa comigo, galera. Vamos imaginar que a sua célula tem uma taxa metabólica de... Ela está consumindo 100 ATPs por minuto. Só para você entender o processo, tá? Se eu estou consumindo 100 ATPs, mas, cara, e cada glicose consegue produzir 2 ATPs apenas, por minuto, se eu fizer apenas metabolismo anaeróbico, quantas glicoses eu vou consumir? Regrinha de 3. Ah, não, professor, matemática, não. É só para você entender, você vai ver que fica mais fácil desse jeito. Se eu tenho lá, ó, 2 ATPs para cada glicose, e eu estou precisando de 100, quantas moléculas eu vou conseguir consumir para produzir aquela energia? 50. Eu tenho 50 moléculas de glicose por minuto para manter o metabolismo daquela célula que precisa de 100 ATPs. Se eu fizer a respiração celular que produz 38, concorda comigo que eu vou ter um rendimento energético melhor e eu vou consumir menos moléculas de glicose? Isso vai dar aproximadamente aí as suas 3 moléculas de glicose, um pouquinho menos do que isso. Veja que se fosse apenas por fermentação, eu gastaria 50. Agora, se eu fizer por fermentação 50, por respiração quantas? Aproximadamente as 3 moléculas. Então, o exercício me disse, ó, que a célula inicialmente está em uma condição anaeróbia. Certo? Não tem oxigênio. Ela vai fazer principalmente qual o processo, então? Fermentação. Fermentação não tem gasto de glicose em maior quantidade? Isso significa que a minha curva, num primeiro momento, ela tem que começar alta. E à medida em que o oxigênio vai sendo fornecido, o que eu espero que aconteça com o consumo de glicose? Que ele diminua ao longo do tempo. Qual das curvas apresenta um comportamento parecido com isso? Com consumindo muita glicose no começo, e à medida em que o processo vai acontecendo, eu vou diminuir o gasto de glicose no meu organismo, e conseguindo produzir todo o ATP que a célula precisa. a 5. Então, resposta, letra E. Tranquilo? Deuvidência? De boa? Bom, meninos, fechados então essa parte, vamos para o nosso próximo tema da aula de hoje, que é a fotossíntese e a quimiosíntese. Bom, primeiro, o que é a fotossíntese? Produção de glicose a partir de quem? Da luz e da água. Oi? Pergunta. Eu vou perguntar agora, o Pedro está perguntando, Leandro, então se o próton já está no espaço entre membranas, a cadeia respiratória já ocorreu ou está ocorrendo? Bom, ela já ocorreu porque os hidrogênios estão ali, e aí esse hidrogênio vai voltar. Porém, se eu parar a cadeia respiratória, o hidrogênio que já estava volta, e chega uma hora que não vai ter mais hidrogênio em quantidades diferentes ali, certo? Então, você me perguntou se ela já ocorreu ou está ocorrendo. Se o hidrogênio já está lá no espaço, ela ocorreu. Só que se eu parar esse processo, o hidrogênio volta, e quando ele voltar, eu vou parar a cadeia. Então, na verdade, eu preciso que isso continue ocorrendo no meu organismo o tempo inteiro. Então, mesmo quando você está dormindo, ou quando você está fazendo um exercício, eu preciso que a cadeia respiratória aconteça a todo momento. O que vai acontecer é que a intensidade dessa cadeia, em horas diferentes do seu dia, dependendo das atividades que você for fazer, ela vai variar. a fotossíntese é um processo de produção de glicose e outras moléculas orgânicas a partir de luz com a participação direta da clorofila. Só que nos organismos que são os organismos eucariontes, e eu mostrei isso aqui para vocês na nossa aula, sobre a evolução das células e o modelo mais aceito para explicar como que a mitocôndria e o cloroplasto foram parar lá dentro dessas células, a gente tem a teoria endossimbionte com a participação direta dessa mitocôndria envolvida nos metabolismos que a gente viu anteriormente aqui, enquanto o cloroplasto está envolvido diretamente com essa fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese eu tenho então a participação de algumas partes, de alguns componentes dessa planta. Primeiro, isso vai acontecer prioritariamente nas folhas. Existem alguns órgãos vegetativos como caule que podem, em alguns vegetais, terem uma função fotossintética, mas na maioria das plantas é a folha que faz fotossíntese. Lembrem que em briófita a gente não tem folha verdadeira, tá? Então isso vai acontecer em uma estrutura chamada de filóide. Mas lá na folha eu apresento um tecido especial para fazer essa fotossíntese que é o parínquema clorofiliano, que tem uma célula clorofilada. Essa célula clorofilada no seu interior, ela vai ter lá a parede que fica ao redor dela, ela tem núcleo, isso que é uma célula eucariótica, ela tem o vaculo e o cloroplasto. Lá nesse cloroplasto eu tenho um conjunto de pilhas onde uma das etapas vão acontecer. Então o cloroplasto, a gente já viu isso lá na parte de organelas, ele tem duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana interna tem um conjunto de dobrinhas. Essas dobrinhas ficam repletas de um líquido que a gente chama de estroma. Veja que essa organela tem um DNA, o que é uma evidência da indossimbiose que ela sofreu no passado aí. E eu tenho um conjunto de pilhas que formam o que nós chamamos de grânum. Uma dessas pilhas, cada uma delas, eu chamo de tilacoide. Lá na região do tilacoide eu vou apresentar aqui nessa membrana uma dupla membrana, uma que fica externa e uma que fica mais interna aqui. E ali eu tenho a presença de um complexo chamado de complexo antena. Nesse complexo antena é o local onde eu encontro a clorofila. Então, desde a estrutura macro até a estrutura micro, o que está envolvido diretamente com a fotossíntese são todos esses componentes aqui, certo? Bom, a fotossíntese depende de luz. E aí eu tenho evidência desse processo fotossintético e a participação dessa clorofila analisando a taxa de fotossíntese em detrimento dos comprimentos de onda que nós temos. Veja, galera, que aqui, no azul, mais próximo do roxo também, e no vermelho, a fotossíntese atinge valores mais altos. Só que quando a gente chega aqui, no verde, a gente vê que a taxa de fotossíntese é menor. E por que disso? Porque a clorofila, tanto A quanto B, tem uma pigmentação esverdeada. Galera, por que eu consigo ver, por exemplo, a minha camiseta como sendo preta? Porque a luz branca, quando ela incide sobre a minha camiseta, isso vai fazer com que haja uma absorção dos fótons sem reflexão, o que faz com que, então, eu consiga perceber, na verdade, a ausência daquela reflexão, o que dá essa cor preta. Agora, se eu venho aqui, né, aqui na logo do preparo, por exemplo, eu consigo ver essa parte alaranjada e essa parte mais amarelada, porque a luz está incidindo e há uma reflexão específica de alguns comprimentos. Por que eu vejo a planta como sendo verde? Porque a clorofila reflete a luz verde. E quando ela reflete a luz verde, eu vejo que a taxa de fotossíntese aqui é baixa, porque a clorofila precisa ser excitada pela luz. Quando ela reflete a luz ali, reflete o fóton, esse fóton não excita a clorofila. E aí, eu não consigo ter fotossíntese nesta faixa desse comprimento de onda. Já lá no vermelho e próximo do azul violeta, eu vejo essa taxa de fotossíntese sendo maior. Beleza? Existem vários plastos diferentes que fazem fotossíntese. E dependendo do pigmento que está presente ali dentro, primeiro, o comprimento de onda ideal vai mudar e segundo, a cor que essa planta vai adquirir naquela parte pode se modificar. Todas as plantas têm a presença de cloroplasto, que apresentam no seu interior clorofila, o que dá a elas uma pigmentação esverdeada. Só que existem outros pigmentos, como por exemplo a xantofila, que está presente em xantoplasto e que dá uma cor mais amarelada. O mesmo acontece aqui, por exemplo, com o cianoplasto.